Nós estamos na batalha das bandas Ninguém vai mais parar A escola do... Se o mundo tira as costas pra você Se não tem mais saco, descobre descer Grita, xinga e bate o pé E fala tudo o que quiser E quem tem que te impedir vai vir Que a casa vai cair Não deixe o mundo em volta te calar Manda se ferrar Manda se ferrar Manda se ferrar Manda se ferrar